Olá, como vocês estão passando? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos reunidos aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos trabalhar com nomes. Nomes de pessoas e nomes de objetos. Essa atividade está no livro de língua portuguesa da coleção Nautas, nas páginas 18 e 19. Só que lembra que todo dia antes de começar a atividade no livro, a gente lê as letras do alfabeto? Vamos ler as letras? Primeiro, Tchaclanice lê e depois vocês leem juntos. Vamos lá? Vamos lá então? Então, primeiro eu vou ler sozinha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Essas são as letras do alfabeto. Agora vocês vão ler junto comigo. Vamos lá? Todo mundo junto? A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, F, 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 F P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essas são as letras do nosso alfabeto. Muito bem, todo mundo leu junto com Tia Clarice. Hoje é a nossa quarta aula de língua portuguesa e nós vamos trabalhar no nosso livro, nas páginas 18 e 19. E o que nós vamos trabalhar no nosso livro hoje? Nomes, nomes de pessoas e nomes de objetos. Primeira coisa que aparece no nosso livro é uma quadrinha. Essa quadrinha fala assim. Se este livro for perdido e por alguém for encontrado, para que seja devolvido, tem meu nome assinado. Como vocês não estão aqui comigo, a Tia Clarice vai escrever o nome dela, tá bom? E em casa vocês vão escrever o nome de vocês. Pede por um adulto ajudar vocês. Eu vou escrever meu nome aqui, tá bom? Meu nome começa com a letra C. Depois vem L, E, O, N, I, C e o E. Olha como eu escrevi, ó, a sonoridade. Clê, O, ó, outra sonoridade, Ni, outra sonoridade, C. Eu formei a palavra Cleonice. Aí na sua casa, você vai escrever seu nome. Se você não tiver nenhum papel, pede para um adulto ajudar você e você escreve no computador. Eu vou ler novamente a quadrinha para vocês entenderem melhor, certo? Vamos lá. Se este livro for perdido e por alguém for encontrado, para que seja devolvido, tem meu nome assinado. E meu nome é Cleonice. Agora, nós vamos ver quantas letras tem o nome. Vamos contar junto comigo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quantas letras tem meu nome, então? Oito letras. Vou colocar oito bem aqui embaixo do meu nome. Agora, eu quero saber qual é a primeira letra do meu nome. Alguém pode me ajudar? É a letra C. Muito bem. E qual é a última letra do meu nome? Alguém pode me ajudar? É a letra E. Muito bem. Agora, ali na sua casa, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Você vai escrever seu nome, vai contar quantas letras tem seu nome, qual é a primeira letra do seu nome e qual é a última letra do seu nome. Mais uma coisa que eu quero. Eu quero uma palavra que começa com a primeira letra do meu nome. O meu nome começa com a letra C. Então, eu quero uma palavra que começa com a letra C. Alguém pode me ajudar? Coração. Isso mesmo. Coração começa com a letra C? Começa, né? Então, vamos escrever comigo? Vou colocar a letra C. Qual letra que eu coloco agora para formar CO? A sonoridade CO. Eu já coloquei o C, eu tenho que colocar a letra O. Muito bem. CO. Como eu formo a sonoridade Rá? Que letra eu preciso para formar Rá? R. A. Muito bem. Olha, eu já formei duas sonoridades. Cora. Como eu formo a sonoridade São? Que letra eu preciso? Lembra que na camiseta de vocês tem escrito coração? Colégio, coração de Jesus. Então, que letra que eu vou usar? Eu vou usar a letra C. Só que não é o C, é o C. Cedilha. Coração. Que letra eu uso agora? O A. Só que esse A tem um acento. Vocês lembram o nome desse acento? É o tio, né? E depois, coração. Que letra eu preciso? A letra O. Eu formei uma palavra aqui. Qual foi a palavra? Coração. Coração começa com a letra inicial do meu nome? Qual é a letra inicial do meu nome? Do meu é a letra C. E a palavra coração? Começa com a letra C? Começa, né? Então, aqui. Tia Cleonice fez direitinho? Isso, agora vocês em casa com a família também vão fazer direitinho. Certo? Vocês lembram que no início da aula de hoje eu falei que a gente ia escrever nome de pessoas e nomes de objetos? A atividade que aparece no nosso livro é objetos escolares. E o primeiro objeto que aparece é agenda. Como eu escrevo agenda? Qual é a primeira letra que eu tenho que colocar para escrever agenda? A GEM Como eu formo a sonoridade GEM? Eu preciso da letra G depois a letra E E da letra A Muito bem! Eu formei agenda Tá escrito? Agenda Muito bem! Alguém sabe falar para mim que figura é essa? Apontador Muito bem! Então, vamos lá escrever apontador. Qual é a primeira letra? Letra A A Apontador Como eu formo essa sonoridade? Apontador P Muito bem! E qual outra letra que eu vou colocar agora? Letra O Apontador 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 Que letra que eu tenho que colocar para fazer esse som? Como eu formo a sonoridade DOR? E qual é a outra letra? Apontador 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 Como eu formo a sonoridade DOR? Que letra eu preciso? Letra D Qual é a outra letra? O Apontador Eu quero escrever apontador Que letra está faltando para formar essa palavra? A letra R Muito bem! Olha aqui! Vamos ler comigo? Apontador Apontador Eu escrevi apontador Muito bem! Vocês estão espertos, hein? A próxima imagem A próxima figura É de um livro Como eu escrevo LIVRO? Qual é a primeira letra? É a letra L Muito bem! Mas como eu formo a sonoridade LI? Eu coloquei o L Agora eu coloco qual outra letra? A letra I LI 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 LIVRO Olha que sonoridade diferente LIVRO Como eu formo essa sonoridade? Eu preciso da letra? V Muito bem! E depois da letra V? Que letra eu coloco? Letra R R E depois do R eu coloco a letra O LIVRO Parabéns! Vamos ler comigo? Olha aqui LIVRO Eu escrevi a palavra LIVRO LIVRO Muito bem! Olha o que a Tia Clonice já escreveu com a ajuda de vocês AGENDA APONTADOR LIVRO Agora o desenho está pequenininho aqui Mas aqui nós temos um LÁPIS Como eu escrevo a palavra LÁPIS? Olha a primeira sonoridade que aparece LÁ Que letra eu preciso para formar essa sonoridade? Eu preciso da letra L e da letra A LÁ E eu preciso do acento agudo LÁPIS Como eu formo a sonoridade PIS? Eu preciso qual letra? A letra P Muito bem! Depois qual letra eu preciso mais? Para formar PIS A letra I Mas aí olha aqui Eu escrevi LÁPIS Eu quero escrever LÁPIS Que som que vem ainda no final? A letra S Então eu escrevi LÁPIS Qual é a palavra? LÁPIS Embaixo do lápis nós temos uma caneta Qual é a primeira letra para eu escrever caneta? Letra C Muito bem! Mas eu quero formar a sonoridade K Caneta Eu já coloquei o C Qual outra letra que falta? Letra A O C e o A O C e o A formam qual sonoridade? K Agora eu quero formar N A sonoridade N Que letra eu preciso escrever para formar N? Eu preciso da letra N E E da letra E Muito bem! Eu formei a sonoridade N Até agora eu escrevi Caneta Como eu formo a sonoridade T? Eu preciso da letra T Muito bem! E da letra A Muito bem! Eu formei a palavra Caneta Agora tem uma figura ainda aqui É uma mochila Qual é a primeira letra que eu uso para escrever mochila? É a letra M Muito bem! Mo Como eu formo a sonoridade Mo? M E qual a outra letra? O Mo X Como eu formo a sonoridade X É um pouquinho difícil Mas tem gente que já está lendo, já sabe Eu preciso da letra C Qual a outra letra? H Muito bem! Depois eu preciso da letra I Mo X L L L L Como eu formo a sonoridade L L A Muito bem! Então vamos ler as palavras aqui Que veio no nosso livro Para a gente fazer Primeira palavra Agenda Apontador Livro Lápis Caneta Caneta Mochila Na primeira palavra Agenda Qual é a primeira letra? Letra A E qual é a última letra? Letra A também Vamos contar quantas letras tem a palavra agenda? Conta comigo, por favor Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Quantas letras tem a palavra agenda? Seis letras Muito bem! Vamos lá! Apontador Começa com que letra? Letra A também E termina com qual letra? Letra R E nós temos escrito aqui Apontador Vamos ver quantas letras tem a palavra apontador? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tia Cleonice escreveu muito pra cá Então a tia vai pôr o número nove bem aqui embaixo Combinado? Agora a outra palavra é Livro Livro começa com qual letra? Letra L E termina com qual letra? Letra O Então ela começa com a letra L E termina com a letra O Vamos ver quantas letras tem a palavra livro? Uma Duas Três Quatro Cinco Tem gente que não está contando comigo É para todo mundo contar junto comigo Por favor Agora a lápis Começa com a letra L também E ela termina com a letra S Vamos ver quantas letras tem a palavra lápis? Uma Duas Três Quatro Cinco Olha aqui A palavra livro e lápis tem a mesma quantidade de letras Vamos na palavra caneta Vamos na palavra caneta Começa com que letra? Letra C E termina com qual letra? Letra A Vamos contar quantas letras? Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis A palavra caneta tem seis letras Vamos lá Última palavra dessa lista de hoje Mochila Começa com qual letra? Letra M E termina com qual letra? A Então mochila T começa com M e termina com A Vamos contar quantas letras? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então tem sete letras Olha aqui nossa lista Quais palavras que tem a mesma quantidade de letras? Olha aqui Agenda tem seis letras e caneta tem seis letras Então tem a mesma quantidade de letras Livro e lápis, as duas tem a mesma quantidade de letras Que é cinco, olha aqui Agora, olha quantas letras tem a palavra apontador Tem nove E a palavra mochila tem sete letras Tchau 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 E aí